E é com esse pensamento de quando eu mudo, o mundo muda, que eu quero chamar o Tiago, o Tiago Benevides, se ele soubesse como foi difícil gravar isso. O Tiago, querido, vou te mostrar os meus erros de gravação. A equipe queria me pegar aqui, né? Acho que eu tive que gravar umas 30 vezes, mais ou menos, né? Mas era o Tiago Benjenides, meu Deus! Aí a equipe colocou um negócio desse tamanho aqui na câmera, aqui embaixo, Elaine, Benevides! Se vão mostrar para o Tiago, né? O nome é normal, mas aquele derruboso, né? Quando não sai, não sai mesmo. Tudo bem, Tiago? Muito bem, muito bem! Eu só quero te agradecer por tudo que você significa para o mundo, Elaine. Não, eu vou chorar, já chorei. É uma coisa extraordinária, é sério. Eu estava pegando aqui agora o final dessa sua conversa com o Wallace e tudo que você acabou de dizer agora, sabe? Sobre esse sentimento de você compartilhar com o outro e você ver o outro como uma figura e semelhança, vamos dizer assim, de que outro, né? Será que existe outro? Acho que não tem outro, né? É tudo uma única consciência e esse momento agora é total criação de realidade, que eu acredito que a gente vai falar disso, porque eu visualizei e eu senti que um dia isso aqui iria acontecer, da gente estar batendo papo, da gente estar ao vivo, da gente fazer algo junto, isso está acontecendo hoje. Eu quero te agradecer muito por essa oportunidade. Você, com certeza, é uma das pessoas que está lá na frente, assim, que eu falo se ela chegou lá, eu também posso, sabe? É uma total inspiração. Gratidão, Elaine. Lindo. Sabe que eu te adoro, que eu tenho maior admiração por você e por esse palco, digamos assim, nessa semana, está passando realmente as pessoas que são muito importantes para mim, as pessoas que eu tenho maior honra e maior orgulho de indicar para todas as pessoas que me seguem, de dizer, saia o Tiago, que você vai longe, sabe? Pessoas que falam aquilo que eu falo, que pensam aquilo que eu penso, que sentem aquilo que eu sinto. Não somente os meus mestres, as pessoas que realmente me formei, como o Alassie, como o Amite, a Sunita, o Horácio, pessoas que realmente passaram por aqui, que são os meus treinadores, mas pessoas como você, como o Nicolas, que vem agora, como o Dan, que vem logo em seguida, que são pessoas que significam muito para mim, né? Pessoas que falam a nossa linguagem, nossa linguagem de despertar, que é isso que eu quero com que as pessoas, é isso que eu quero levar para as pessoas. Então, esse é o significado de você estar aqui, de você me ajudar, né? De nos ajudarmos a levar essa consciência que já é tão clara para nós, para o mundo, né? Para o planeta todo. Nós temos 3 mil pessoas aqui, e eu tenho certeza que elas nunca mais voltarão a ser as mesmas. As mesmas pessoas que chegaram aqui neste evento. Então, Ti, eu quero com que você fale para a gente, né? Esse teu e-book é lindo, eu já li o teu e-book, eu mudo, tudo muda, eu te acompanho, você sabe, isso aqui é tua fã, e eu quero com que você traga, assim, o melhor do Tiago, o melhor de tudo aquilo que você treinou com esses grandes treinadores, nesses 20 minutinhos aqui, para esse público, e que eles possam realmente se transformarem com tudo que você vai trazer para nós. Que legal! Elayne, parabéns por tudo, gratidão. Eu acredito, do fundo do meu coração mesmo, sabe, de que quem está assistindo aqui agora, quem está ao vivo aqui agora, já é um ser que já está num despertar de consciência muito fora da média, sabe? Porque o que as pessoas estão trabalhando aqui, as pessoas que estão passando por aqui, esses seres que estão dedicando as suas vidas, para ter esse entendimento, dessa expansão de consciência, são pessoas extraordinárias. Então, quem está aqui também assistindo a gente, gratidão, parabéns, que você está numa camada da sociedade muito fora da curva, é muito fora da curva. E até nesse ponto de ser fora da curva que surge essa questão desse conceito do eu muro e tudo muda, né? E eu já vou até falar sobre isso. E assim, algo brilhante que eu tenho que parabenizar você e as pessoas que estão aqui. Cara, que ideia espetacular, incrível foi essa, sabe? De vamos juntar a galera mais mais top do universo. Ao vivo! Ao vivo! para poder fazer de graça, ao vivo, cada um num canto do mundo. E vamos juntar pessoas que eu imagino que deve ter gente agora do Brasil, de São Paulo, dos Estados Unidos, da Itália, de Portugal. Sei lá, deve ter gente de tudo quanto é canto. E o pessoal escreve ali, gente, colocam a cidade, o estado e o país de vocês. Vamos lá, amanhã a gente vai... Deixa no comentário para a gente ter uma noção de onde que está vindo. toda essa... É um despertar, parece que o nosso universo vai ficando mais claro à medida que a gente consegue expandir essa consciência. Às vezes, é possível de que eu vá discorrer aqui durante esse papo, de repente, eu ia um pouco numa camada mais filosófica do que eu acredito também sobre a realidade, sobre consciência. Outro dia, eu estava conversando, estava fazendo um treinamento ao vivo e eu estava falando com meus alunos o seguinte, à medida que a gente vai estudando, a gente vai descobrindo tanto sobre a gente e tanto que ainda tem para poder descobrir que parece que é uma... uma fome insaciável de viver, uma fome insaciável de crescer, de ser melhor, de se transformar. E eu estava falando para eles o seguinte, a que ponto que essa realidade realmente é realidade. E aí foi que eu dei um exemplo assim do seguinte, sabe quando você está jogando um videogame? Aí tem um bonequinho lá que você está controlando um videogame. Será que aquele bonequinho, ele sabe que ele é um bonequinho que ele está sendo controlado no videogame? Será que ele sabe? E isso daí é a mesma coisa da nossa consciência. Será que nós, dentro da nossa visão de mundo, se a gente estivesse sendo um bonequinho sendo jogado por um videogame maior, de uma consciência muito maior, que é o que eu acredito, que eu acredito que você também acredita, o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, será que tudo isso é real? Será que tudo isso, de alguma maneira, é próprio nosso, sabe? Então, dentro desse conceito de o mundo e tudo muda, veio de antes da minha visão de mundo, que eu tinha antes, que era uma visão extremamente limitada, de que eu me achava uma vítima, sabe? Vítima no sentido, parece que tem esses papéis, a pessoa que é vítima, que ela acredita que são as circunstâncias externas do mundo, em que, de alguma forma, modela o mundo dele, dela, a sociedade, o governo, os políticos, o chefe do trabalho, os amigos, tem muita gente que ainda está nesse papel de vítima de não ser autorresponsável das suas decisões, dos seus resultados, da realidade que está sendo criada, né? Esse evento que você está criando é uma, que está acontecendo uma criação total de realidade, ele não está acontecendo agora, ele começou a acontecer meses atrás, de repente, anos atrás, quando você teve essa ideia brilhante de fazer isso acontecer, nada de fato está acontecendo agora, parece, parece que tudo já foi decidido antes, é incrível. Então, uns anos atrás, dois anos, três anos atrás, eu vivia nesse papel de vítima, sabe, Elan? é crise, é governo, é isso, é aquilo, é aquilo outro, e quando eu comecei realmente a estudar, a ter contato contigo, com outros seres também, como o Hélio Couto, como o Tony Robbins, o Bob Proctor, quando eu comecei realmente a aprofundar muito nisso, e comecei a emergir realmente nessa expansão de consciência, eu comecei a perceber de que não existe vítima, entendeu? só existe pessoas que de repente ainda não abriram a cortina de possibilidade, né? Essa, essa minha pulseira aqui, ela diz, nada muda, eu mudo, tudo muda, porque o mundo inteiro, se você deixar, ele vai continuar lá, do jeito que está acontecendo, cada um tomando suas escolhas, suas decisões e tal, só que o nosso mundo, ele é vindo do nosso mundo interior, o reflexo, que eu até propus de ser isso, né? O nosso mundo externo é o pleno reflexo do nosso mundo interno, e às vezes até as pessoas pensam, mas esse mundo interno, você está falando dos nossos órgãos, está falando do coração, está falando do pulmão, está falando desse sistema interno, o nosso mundo interno é esse mundo invisível que quando você fecha os olhos, esse mundo que você imagina, que você sente, que a gente se experiencia de alguma maneira intangível, né? Como se fosse algo tangível, quando a gente fala nesse conceito de consciência, de energia, então eu acredito que tudo que vai acontecer na nossa vida é a partir das decisões que a gente toma, a partir de agora, a gente só vive o momento presente, a gente não vive o passado, a gente não vive o futuro, a gente vive o agora, nessa minha visão de mundo, que a gente vive sempre o agora, é um eterno agora, só agora, 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 sempre, e inclusive esse livro é muito bom, com certeza, você já deve ter lido, o poder do agora, que é um livro espetacular, que é uma leitura que eu sempre indico também, que faz muita gente estar presente, então na minha visão de vida, assim, desse conceito, eu mudo, tudo mudo, é isso, da pessoa poder sair desse papel de vítima, dela achar que o mundo externo governa a vida dela, para entender que eu sou criador da minha realidade, eu co-crio o que vai acontecer para mim, o relacionamento, o dinheiro, o país que vai morar, a sociedade, as pessoas que vão trabalhar junto, tudo, tudo, o corpo, quer estar com o corpo em forma, tudo isso é uma criação da nossa consciência, co-criação da nossa consciência, então acredito que tudo que a gente quer que mude, essa mudança parte de dentro de nós, entendeu? Essa que é a minha visão de eu mudo, tudo mudo. Ok? Ok? Acho que deu uma travadinha, mas voltou, vamos lá. Sim, fala para a gente, dentro desse conceito do eu mudo, tudo muda, consegue nos dar alguma chave de mudança, assim, que é importante que a gente desperte para essa mudança, para poder manifestar e criar um externo diferente, de ver os seus cursos internacionais, vai lá, fala os principais dali. Legal, legal, tá, posso sim. Tem algumas coisas que às vezes parece que é tão simples que parece que as pessoas às vezes, eu mesmo tinha esquecido do poder que tinha, às vezes você pegar uma folha de papel e você escrever como que você quer que seja a sua vida. É uma coisa que é tão simples de ser feito só que muita gente ainda não acredita nisso, de você realmente pegar uma folha de papel e você escrever como que eu quero que seja minha vida daqui para frente e você definir, ó, eu quero morar em tal lugar, eu quero ter um relacionamento assim, eu quero ter uma saúde assim e tal. Então, isso é uma coisa que eu falei também dentro do treinamento. Parece que o... Eu evito até de falar a palavra difícil, não acredito muito no difícil, acredito em comprometimento. Se você tem comprometimento, tudo acontece, tudo pode acontecer. Então, uma ferramenta super simples. Escreve no papel o que que eu quero. Esse que é o complexo, no meu ponto de vista, definir o que que eu realmente quero. Essa pergunta, eu penso que no coach, em todos os treinamentos que se faz, é uma pergunta que fica clara assim, o que você realmente quer? Essa pergunta, ela é a pergunta chave de tudo, porque existe até uma percepção de que... Imagina o seguinte, Elane, se a gente agora estivesse num restaurante para poder jantar. A gente vai jantar, senta aí você lá na mesa, a gente vai pedir um jantar. E aí vem um garçom para a gente, ele fala, o que vocês querem jantar? E a gente decide o seguinte, vamos pedir uma lasanha. Ok, vamos pedir uma lasanha. Nesse momento que a gente fala que a gente vai pedir uma lasanha, beleza, vamos lá pedir uma lasanha. O garçom sai da tela, o garçom sai da tela não, perdão, o garçom sai lá da... sai da nossa mesa e ele vai lá na cozinha e pede para o chefe. Chefe, por favor, faz uma lasanha lá para o Tiago e para a Elane lá, que eles estão querendo comer a lasanha. Ok, nesse momento em que o chefe começou a desenvolver lá a lasanha, o chefe começou a fazer a lasanha, a gente resolve mudar de ideia. A gente fala, quer saber Elane, eu acho que eu não estou mais com vontade agora não de comer lasanha não, acho que agora eu quero comer um bife com batata frita. E aí a gente vai lá, pede para o garçom, garçom, você volta aqui por favor, cancela aquele pedido da lasanha e agora eu não quero mais lasanha, agora eu quero um bife com batata frita. Cancela lá. Ok, o garçom vai sair de lá, vai lá no chefe, vai falar, chefe, cancela essa lasanha porque agora eles querem comer bife com batata frita. Ok, automaticamente o chefe vai começar a fazer o bife com batata frita. E a gente está conversando lá na mesa, quer saber, também não quero mais bife com batata frita não, agora eu quero arroz, brócolis e ovo frito. E vai lá e cancela com o chefe de novo e aí o garçom anota outro pedido e leva lá para o chefe. Ok, a pergunta, que eu acredito que quem está assistindo a gente agora pode responder é o seguinte, quanto tempo que pode ser que esse jantar demore para chegar para a gente, né, Lange? Um jantar simples, uma coisa simples, jantar, um pedido simples, vamos imaginar assim. Pode ser que ele demore, demore duas, pode ser que ele demore um dia, uma semana, um mês, um ano, pode ser que a gente nunca saia dali enquanto a gente não tomar a decisão do que quer. Porque no momento que a gente faz um pedido, eu acredito que todo o universo ele é movimentado, né, essa substância amorfa, essa matriz divina, essa consciência toda começa a se movimentar para que o que você quer realmente aconteça. Por isso que é importante ter a decisão. A pergunta que eu falo agora para quem está assistindo, o que você realmente quer, sabe, como que seria, como que seria a visão perfeita da vida que você quer? E está disponível, está disponível, exatamente assim, não tem nada que fale isso você não pode, ou isso você pode, isso é muito para você, não tem isso, é totalmente criativo, a gente tem essa possibilidade. Então, responder essa pergunta, o que eu realmente quero na minha vida, e aí você pode dividir em áreas financeiras, você pode dividir, você pode dividir na educação, você pode dividir o que eu quero com a minha família, você pode dividir o que eu quero em relação ao meu trabalho, o que eu quero contribuir para o mundo, e isso está disponível. Então, uma coisa simples que todo mundo pode fazer hoje, e pode fazer assim que terminar essa web série, você pegar um papel, uma caneta e escrever como você quer que seja a sua vida, como você realmente quer que seja a sua vida a partir de agora. Coloca essa declaração no tempo presente, super importante a gente colocar no agora, se você quer ter eu sou, eu sou uma pessoa bem sucedida, eu sou uma pessoa enérgica, eu sou uma pessoa que tem o corpo em forma, eu me alimento bem, eu sou uma pessoa que recebo quantias X de dinheiro por mês, coloca sempre no tempo presente que é super importante essa questão de passado e futuro, a nossa mente não sabe o que é passado e o que é futuro, então é tudo agora. Então, super importante, fica uma super dica aí, super simples de ser feita, pegar uma folha de papel, uma caneta, qual o custo que isso tem, não tem custo nenhum investimento de tempo que a pessoa pode fazer, eu acredito que isso já é um grande despertar. E aí você pode pegar a sua folha cada dia, agora eu quero mais alguma coisa, capricha ali, muda alguma coisa e tal. Você com essa, com essa leitura, você vai perceber que a sua vida ela vai começar a acontecer do jeito que você quer e pode parecer assim, que você não acredite nisso hoje. Eu sei que tem gente que vai ouvir isso, Elan, e não vai acreditar, vai achar que isso é uma coisa, ah, não, isso é mentira, isso não acontece. se permita a fazer algo tão simples. Leia na hora que você acordar, seu subconsciente está bem aberto assim que você acorda e leia na hora que você for dormir. Antes de você dormir na tua cama, leia para que você possa ouvir a tua voz também e você vai estar mandando todos esses insights aí do que você quer para a tua mente subconsciente e uma coisa incrível. Ela vai encontrar uma forma de transformar isso na sua realidade física. E aí, claro que, acredito que isso já foi muito falado, inclusive a Elane falou sobre isso um pouco antes da gente começar aqui, que o tempo, a Elane, em 2015, você disse que estava vendo o Alice, estava vendo o Alice e você falou, poxa, por que não eu e tal? Tentando, batalhando, fazendo de tudo, que você estava aqui assim, no começo vocês acham que a gente brilhou assim de uma hora para a outra. Exato. E tudo tem seu tempo, tudo tem seu tempo e não é o meu tempo, não é o tempo da Elane, existe um tempo que nós estamos prontos. Exatamente. Então, esse é um exercício super simples que pode ser feito agora, que não tem custo nenhum, que pode ser feito e que eu acredito que já começa a dar mais clareza ainda sobre o que eu realmente quero. E essa construção dessa vida é algo que eu vou te falar assim, Elane, é algo, eu vou contar uma história aqui para quem está para quem está o café está sem açúcar, eu vou contar uma história aqui rapidamente para quem está para quem está assistindo a gente e algo bem legal, sabe, que aconteceu comigo no último ano, no período de um ano para cá, um ano, um pouquinho, um ano, mais ou menos, e algo, essa história, eu só contei essa história dentro do treinamento mesmo, é uma história que eu não contei publicamente, mas eu vou contar agora. Exatamente um ano atrás, um ano e uma semana atrás, eu estava aqui nessa mesma mesa que eu estou sentado agora aqui em Orlando, era onde eu estava morando aqui, aqui em Orlando, na Flórida, e toda a história de como eu vim chegar aqui, tudo que aconteceu para que eu estivesse aqui foi algo que só quem acredita... A história eu li no e-book do carro... É, exatamente, Então o pessoal vai falar no e-book. Então o que acontece? A história do e-book a pessoa vai ter que baixar o e-book aí para poder ler, mas a continuação dessa história do e-book que é bem legal, que é o seguinte, há um ano atrás eu estava aqui sentado nessa mesa, sentado nessa mesa, e eu tinha tomado uma decisão quatro meses antes de ir no treinamento com o Tony Robbins na Califórnia, no UPW, que ia acontecer a partir do dia 9 de novembro, e exatamente amanhã vai fazer um ano, ia começar no dia 9 de novembro, era de 9 a 13 de novembro. E isso foi uma coisa que eu tinha falado no meu treinamento de PNL, quando eu fiz eu tinha falado um dia eu quero treinar com o Tony Robbins, eu quero treinar com o Tony Robbins, eu nem sabia direito quem era, eu falei, eu quero treinar com o Tony Robbins porque ele é o capo. E aí, olha o que me acontece, Elane, e tudo foi acontecendo de uma maneira, quando eu tomei a decisão de ir no treinamento com o Tony Robbins, eu não tinha o dinheiro para poder ir no treinamento com o Tony Robbins. Muitas vezes, a maioria das vezes a gente não precisa do dinheiro, a maioria das vezes a gente precisa da decisão do que a gente quer para que as coisas aconteçam. E aconteceu algo extraordinário, porque eu tomei essa decisão e eu comecei a fazer tudo o que poderia ser feito, a gente sempre está fazendo o máximo que a gente pode fazer, o melhor que a gente pode fazer. E o que aconteceu é o seguinte, eu desenvolvi um trabalho aqui em Orlando e eu ia receber o valor desse trabalho, Elane, no dia 31 de setembro. 30 de setembro, 31 de setembro não existe. 30 de setembro eu ia receber o valor, então eu ia estar com o valor certinho para poder ir no evento do Tony Robbins na Califórnia e voltar. E o que me acontece? Que no dia 30 de setembro esse valor que eu tinha para receber, que era o valor exato para ir no treinamento do Tony Robbins, não chegou até mim. Eu recebi uma notícia de que esse valor só seria debitado para mim, creditado, depois de um mês, porque tinha acontecido uma coisa e tudo mais. Elane, eu sei que a partir daquele momento que eu recebi aquela notícia, sabe uma coisa que vem dentro de você que você não acredita que aquilo está acontecendo, mas que você sabe que da mesma forma isso não vai te impedir de você concluir o teu objetivo? A certeza que eu tinha era tão grande que eu iria concluir aquele objetivo que eu não sei explicar, mas aquilo foi impressionante. E aí teve que acontecer algo para mim, algo que de princípio eu pensei que fosse ruim, mas depois eu entendi muito bem. Eu costumo correr todo dia de manhã, todo dia de manhã cedo eu estou correndo e tal, você me acompanha lá na história, você vê lá que eu sempre estou correndo e tal, e gosto muito, é uma excelente forma de manter a mente boa, com o corpo também focado, e num dos dias de manhã eu correndo aqui em volta aqui do condomínio aqui onde que eu moro. Oi? Acho que não consegui te ouvir, acho que você está sem áudio. Não, nada, está ok. Você quer falar alguma coisa? Não, pode continuar. Não, pode continuar. Ah, tá. E aí, eu correndo aqui, Elane, faltava três dias, faltava apenas três dias para o evento, e eu estava assim, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu vou fazer. E aí, olha como também a pergunta, a qualidade das tuas respostas é proporcional à qualidade das perguntas que você faz. Porque eu falava, eu não sei o que eu vou fazer, se eu falo que eu não sei o que eu vou fazer, eu estou dando uma afirmação de que eu não sei o que eu vou fazer. Então, também você mudar a qualidade das tuas perguntas, tipo, se eu me perguntasse, o que eu posso fazer? Essa foi uma mudança legal. Elane, eu saí para poder correr e simplesmente, meu telefone, costumava correr com ele no bolso, meu telefone, pof, caiu no chão. Caiu no chão e tal, eu já estava sem dinheiro para poder ir para a Califórnia, para ir no telefone, para ir no telefone, e aí meu telefone caiu no chão, no barulho dele cair no chão, eu já vi que a tela, já imaginei que a tela estava quebrada. Quando eu peguei, a tela estava quebrada. Até aí, ok, eu falei, eu não vou resolver isso agora, então, eu vou continuar correndo, com aquela sensação assim dentro, meu Deus do céu, como que isso está acontecendo para mim? E o telefone foi lá, com a tela toda quebrada, e eu vi, continuei correndo, e me perguntando, eu falo, caramba, poxa, ainda tem que acontecer isso também e tal. Fui mexer no telefone, crente que era só a tela que estava quebrada, mas não, o touch não funcionava. então, simplesmente, meu telefone foi para o espaço. Elânia, eu estava tão sem dinheiro nessa época, de que eu não tinha o dinheiro para poder trocar a tela do telefone. Não tinha, não tinha, não tinha. E aí, eu fui, terminei essa corrida, parei, meditei, sempre medito depois da corrida, e aí, que no condomínio tem uma piscina, eu entrei na piscina do condomínio, e eu lembro que eu comecei a bater na água, da piscina, assim, falando assim, como que eu posso resolver isso? Como que eu posso resolver isso? Não era de ódio, mas era de questionamento, sabe? Como que eu posso resolver isso? Como que eu posso resolver isso? Elânia, me veio assim, buf, uma ideia do nada, uma ideia que nem é, eu já estava formado em coach, já era formado em coach e tal, só que eu não estava atuando, sabe? Às vezes, aqueles medos auto-sabotadores, que você não é bom o suficiente, que você ainda não está pronto para isso, tem que treinar mais um pouco, tem que estudar mais um pouco, aquelas coisas, e às vezes, muita gente pode estar assistindo a gente, às vezes tem isso, eu tenho que ficar muito bom para começar, você tem que começar agora, sabe? Você tem que começar agora, esse que é o meu ponto de vista. De fazer essas perguntas, fazer essas perguntas, eu falei, eu quero saber, eu vou, ainda não estava vivendo de coach, ainda não estava vivendo de mentoria, ainda estava passando pelo processo, e nisso, que eu fui lá, e tomei a decisão, falei, vou fazer uma live, e nessa live que eu vou fazer no Facebook hoje, eu decidi, eu falei, eu vou conseguir, três clientes, que vão fechar um processo de coach comigo, só que foi uma decisão tão forte, eu falei, e eu vou receber esse dinheiro até domingo, era sexta-feira, eu falei, até domingo vai ter esse dinheiro, que eu preciso na minha conta. Elane, eu vim para casa, e eu tomei um banho rápido, eu botei uma roupa, entrei no Facebook na hora do almoço, e comecei a fazer uma live tal, de um jeito que nunca tinha acontecido na minha vida, nunca da forma como eu fiz. E naquele dia, duas pessoas marcaram comigo de poder fazer uma conversa, eu fui fazer um call com elas, no sábado eu consegui fechar com as duas pessoas, no sábado, dez horas da noite, elas depositaram o dinheiro para mim, dez horas da noite, tinha uma pessoa mandando para mim uma foto, do comprovante bancário na agência. Aquilo para mim foi algo assim, tipo, nossa, como que uma decisão pode mudar? E no outro dia, eu pedi uma, eu falei, cara, preciso de mais uma pessoa, falta uma pessoa, eu tenho que ter mais uma pessoa, e aí eu pedi a indicação para um amigo, e esse amigo me indicou uma pessoa, uma só que ele indicou, eu falei assim para ele, Léo, agora você vai pensar numa pessoa que realmente gostaria de fazer um processo de coaching comigo, é uma pessoa só. Elane, você acredita que ele me mandou a pessoa exata, exata, mandou para mim, e fiz o Skype com ela, ela fechou comigo. Dentro dessa história toda, e aí eu consegui receber o dinheiro e tal, aquilo ali, tudo para conseguir viajar, e viajei. Agora, o mais legal disso tudo é a decisão do que você quer, independente do que seja, mas é decidir o que eu realmente quero, sabe? Essa visão do que você quer, que eu acredito que muda tudo. quando você tem uma imagem clara do que você quer, a nossa mente, ela não reconhece, é, 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 C, é, 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 celular, 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 ela não reconhece celular, a nossa mente reconhece imagens, ela tem que ver imagens do que você quer, se você não tem imagem, você tem confusão, se você tem confusão, quer dizer que você não vai conseguir exatamente o que você quer, então, ter a imagem clara do que você quer, é fundamental, e isso daí ninguém melhor do que a Elânia, para ensinar como se cria essas imagens, como se cria essa vida toda, então, desculpa até estender nessa história, mas foi realmente uma história que mudou o meu destino, sabe, mudou completamente, porque eu fui para lá, para a Califórnia, foi lá que eu conheci minha esposa, foi lá que eu treinei com o Tony, fui lá que, que tudo começou a acontecer para que eu tivesse um ano depois aqui, contando essa história para ti, entendeu? E mais bacana, é, é rápido, né, comigo também foi um ano, foi um ano, foi um longo período, foi um longo período, porque a gente tem as resistências, né, você tem um, e aí você vai, mas no momento em que você se alinha, é muito rápido, é, é o tempo que você acabou de dizer, um ano, há um ano atrás, você estava sem dinheiro, e agora você está aqui com um grande sucesso, é, e a mesma coisa comigo, em 2015, eu estava com quase um milhão de dívidas, em 2016, eu já, já, né, já, já, então, isso realmente é muito bacana, e, e uma coisa que você falou, também, que eu acho que é legal, as pessoas estarem nos ouvindo, você falou assim, em algum momento, eu dei uma técnica simples, e as pessoas não vão acreditar no que eu estou falando, e muitos não vão acreditar, e isso é bacana a gente falar, porque, porque nós estamos aqui, porque essas pessoas estão nos assistindo, porque nós acreditamos, ou seja, essa técnica simplesinha ali, nós fomos lá, e fizemos, e por nós termos feito, nós estamos aqui, quando as pessoas me dizem, você fez o que você fez, se o caramba, eu fiz o que eu estou ensinando, com uma diferença, eu nunca duvidei, se, Tiago, você me falasse o seguinte, Elaine, eu tenho um código aqui, o código é 530, você fica falando, eu não ia te perguntar o que é o código, eu não ia te falar quem foi que inventou, cadê o fundamento científico, eu ia lá e eu ia fazer, e pronto, foi assim que eu mudei a minha vida, e as pessoas querem as explicações, quem foi que fez, da onde, quem foi que criou, qual foi o nome, por quê? Mas tudo bem, eu não estou dizendo que elas estão erradas, mas estão, eu estou querendo dizer, é que, agora ela vai entender, porque ela quer saber, as pessoas estão tentando compreender algo, como a mente racional, que é do emocional, então não vai entender, quando a pessoa me diz assim, ó, tá, mas na onde tu tirou isso aí? Daí eu olho para a pessoa e digo assim, sabe qual que é o detalhe? Você está tentando compreender algo, com a mente racional, a mente racional nunca vai entender o que eu estou falando, porque está no sentir, não está no racional, enquanto você, enquanto você querer compreender algo, é eu te falar assim, Tiago, me ensina o que é o amor? Como que tu vai me ensinar o que é o amor? Como? Eu preciso, eu preciso sentir, sentir o amor, experienciar o amor, para entender o que é, então significa que, se a pessoa não ir lá e falar, fazer o que você disse, faz a cartinha, se ela não experienciar isso, ela não vai compreender o que você está falando, não vai, não vai, porque vai ter que passar pelo sentir, pela experiência, se não passar pela experiência, não vai acontecer, então nós passamos pela experiência, nós vamos lá fazer a cartinha, nós vamos lá fazer o que nos ensinaram, e a gente não duvidou, e é por isso que em um ano, nós estamos aqui, eu acho que isso também mostra para as pessoas, as técnicas, é tudo muito simples, mas, se você não experienciar, e não passar pela experiência, não vai acontecer. E, Elayne, olha, isso que você está falando, é total, 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 que eu acredito, a diferença está em quem faz, e quem não faz, quem acredita, e quem não acredita, porque hoje, de repente, as pessoas que me seguem lá no Instagram, ou então quem está começando a me conhecer agora, vai me ver, poxa, o cara está nos Estados Unidos, ele deve ter vindo de uma família rica, deve ter vindo de uma história, isso, aquilo, aquilo, outro, só que é simples, é só você olhar o background, você vai ver tudo o que aconteceu, que eu estava lá em Nova Iguaçu, que eu estava quebrado, que eu não tinha dinheiro, que eu estava numa situação, que eu tenho lá no e-book, lá falando, cara, eu tinha dois mil e poucos reais, que eu tinha juntado durante o maior tempão, que eu ia dar entrada num carro, e eu resolvi fazer uma loucura de entrar num treinamento, e depois eu comecei a ver que é uma coisa que você, entra num curso, você expande a tua consciência, você muda, e você passa a ser mais, e quando você é mais, você recebe mais, é uma sequência, agora, essa lei do acúmulo, tudo que você está fazendo hoje, acumula na tua consciência, tudo, um dia que você lê a tua declaração, acumula, dois dias que você lê, acumula, três dias, cada vez mais, e eu estava falando isso para minha esposa, falando para ela, ela não tinha vindo aqui, eu estava falando para ela, olha, você acredita que há um ano atrás, antes de eu ir lá, antes de eu te conhecer, eu lia esse mesmo papel, que está aqui, eu lia ele, aqui, nesse mesmo quarto, você acredita nisso, que eu lia? E porque eu realmente acredito naquilo, e faz a diferença, e assim como eu sei, que tem pessoas que passam um ano inteiro, não muda, porque ela não, ela não quer mudar, eu não posso nem julgar, falando que ela não quer mudar, mudar, a gente não pode julgar as crenças, do que ela acredita, porque ela viu o mundo dessa forma, agora parece que, a transformação na vida das pessoas, é proporcional, ao quanto ela se permite soltar o ego, solta o ego, solta, deixa fluir, deixa ser, deixa a consciência, tomar conta, de você, é muito uma percepção, que eu tenho, então, um ano atrás, eu fazia isso, e funciona, funciona, você que está assistindo, se dá, essa permissão, para você, hoje, faz uma declaração, como que você quer, que seja a tua vida, experimenta isso, lê isso, por um mês, todo dia, do jeito que eu estou te falando, pode parecer uma coisa assim, a pessoa, de repente, vai ler o primeiro dia, não vai acreditar, faz isso, um mês, que você vai ficar impressionado, como que as coisas mudam, rápido, é rápido, rápido, rápido demais, é incrível, muito incrível, legal, então, Tia, é isso, muita gratidão, querido, tenho certeza que foi muito bacana, para as pessoas, você trouxe conhecimentos, valiasíssimos, o teu e-book, já está ali, para o pessoal baixar, o teu presente? Eu penso, que já está sim, eu penso, que já está, já está, acabou de finalizar aqui, que sim, então, gente, nós sabemos, que vocês querem, muito mais o Thiago, eu também quero, todo mundo quer, ele é realmente, uma pessoa de luz, um iluminado, e, como a gente tem, um tempo curto aqui, né, mas o importante, é que vocês conhecerem, todos esses, essas pessoas incríveis, que estão passando aqui, pelo OU, a websérie, nós temos, o Thiago, preparou um presente, um presente, por quê? Porque é um evento gratuito, então, não é bônus nenhum, é um presente, realmente, que, para você, então, você tem um pouquinho mais do Thiago, tem os contatos, as informações dele, nesse material, porque você pode também conhecer o trabalho dele, tá? Então, a Jac já colocou ali, está no link ali, para vocês. E, Ti, muita gratidão, com todo o meu amor, com todo o meu carinho, você sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu te adoro, é importante com que nós, realmente, nos ancoramos, com pessoas que pensam, como a gente pensa, que estão nesse caminho da luz, porque a gente sabe, as pessoas veem a nossa parte do amoroso, mas não sabem o quanto é difícil para nós esse trabalho, é por isso que existem poucas pessoas, hoje eu entendo, porque existem poucas pessoas fazendo o que a gente faz, porque muitos não aguentam e desistem, e nós nos relacionando, nós estamos juntos, nós nos apoiando, nós nos unirmos realmente, com essa mesma consciência que nós temos, nós vamos conseguir sempre estar nos ancorando, nos apoiando, para que o nosso trabalho realmente possa iluminar milhões de pessoas no mundo que precisam de nós, e é isso que a gente tem que fazer, e é por isso que você está aqui, e é por isso que eu estou na tua vida, na tua família, tua esposa, para que a gente possa realmente seguir juntos por esse caminho de uma grande luz, que eu tenho certeza que é ancorado por muitas consciências, por muitos seres de luz, por Deus, por o universo inteiro, para que a gente continue realmente fazendo esse trabalho lindo. Então, muito obrigada, te amo de paixão, um beijo grande aí em casa, obrigada por você estar aqui com a gente. Gratidão. Elane, quero deixar só um recado para todo mundo que me assistiu. Elane, ela é um ser extraordinário, eu tenho que realmente agradecer por tudo que você representa na vida de todas essas pessoas, que representa na minha vida, eu estudo você, sabe, porque tudo que você gera é realmente extraordinário, e tudo que a gente conversou aqui hoje, tudo que a gente compartilhou, se realmente são coisas simples, sabe, eu não acredito que as mudanças que as pessoas querem trazer para as vidas delas, ou a expansão que elas querem, é algo tão grandioso, mas é parte de pequenas coisinhas, sabe, pequenas rotinas que a gente vai colocando no nosso dia a dia, e foi exatamente o que você disse, muita gente desiste, porque é realmente um trabalho árduo, é um trabalho, aquela questão de trabalho de formiguinha, é exatamente isso, é todo dia, todo dia, todo dia, acordar duas horas mais cedo do que a maioria, para ler um livro, para estudar, para ser melhor, então assim, Elane, muita gratidão, você que está por aí, gratidão por você estar assistindo, beijo enorme no coração de vocês, o Nicolas está aí, todo arrumadão, bonitão, boa noite, cara, seja bem-vindo também, grande abraço, muito sucesso para todos vocês, até mais gente, tchau, tchau. Beijo, querido. Tchau, 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 tchau,